Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? 100%? Aqui no Compras Paraguai, o vídeo de hoje vai responder uma pergunta que a gente recebe quase toda semana dos nossos seguidores. Quais lojas aceitam pagamento por PIX aqui no Paraguai? Ficou fácil de você pagar, beleza? Eu sou o Lucas Matias, direto aqui de Cidade Leste no Paraguai. Se você ainda não inscrito no canal, já se inscreve. Dá essa moral pra gente, beleza? E dá um likezinho que ajuda bastante. Então, qual vai ser a temática do vídeo? A gente vai girar por grandes lojas aqui de Cidade Leste pra apresentar pra vocês as formas de pagamento e dizer quais aceitam PIX. Bora! Galera, estamos aqui na Nissei, tá? Uma das principais lojas também aqui do Paraguai. Pra falar que aqui sim, hein? Você tem como pagar as suas compras com o PIX. Então, os brasileiros que vêm comprar, bem tranquilo. A Nissei aceita PIX. Outras formas de pagamento aqui na loja. Real, dólar e Guarani, que é a moeda do Paraguai. Você também pode pagar no cartão de crédito, no cartão de débito, né? Aí tem caixas variáveis, é lógico. Cartão internacional. Aqui na loja também aceita o Voucher Pay e também a Power Credit, beleza? Agora, direto, gente, da Cell Shop, tá? Pra trazer pra você a informação. Sim, a Cell Shop aceita pagamento no seu PIX, beleza? Você pode vir aqui na Cell Shop e comprar e pagar em PIX. Quais as outras formas de pagamento em espécie? Real, dólar e Guarani. Você pode pagar também no cartão de crédito e de débito. E se você quiser parcelar, as opções são Power Credit, né? E também Voucher Pay, beleza? Mas a boa notícia é que você pode comprar muito aqui na Cell Shop e pagar no seu PIX. Gente, estamos aqui no Shopping China Importados, em Ciudad de Leste, tá? No Shopping Paris. Pra confirmar que aqui também aceita, tá? A sua forma de pagamento, se você quiser pagar por PIX, aqui também aceita, tá? A gente já falou em outros locais, é normal ter um acréscimo no valor final do produto. Beleza? Então, você quer parcelar, aqui também aceita, forma de pagamento por PIX. Outras formas de pagamento, em espécie, real, dólar e Guarani, você pode pagar no seu cartão de crédito e de débito internacional. Se você quer parcelar, aqui também aceita Power Credit. Fechou? Agora, aqui direto da Vision VIP Informática, pra informar pra você formas de pagamento. A loja comunicou pra gente que não aceita pagamento por PIX, tá? Você pode pagar suas compras aqui na Vision VIP, referência informática no Paraguai, em espécie, real, dólar ou Guarani. Você pode pagar também no seu cartão de crédito e débito internacional. Uma dica importante, tá? Cartões não parcelam, pra você ficar sabendo. Galera, aqui agora, direto da Pioneer International Shop, loja de confiança pra sua compra segura, que aceita sim, tá? Você pode pagar aqui na Pioneer com PIX, beleza? O valor do PIX é o valor da sua compra, o valor final. Aqui na Pioneer, você também pode pagar de forma parcelada, cartão de crédito e débito internacional. E tá aparecendo aqui, ó. Você parcela em até 12 vezes as suas compras. Quer pagar em espécie, aqui dá também, tá? Em real, em dólar, em peso, moeda argentina e Guarani, moeda aqui do Paraguai. Forma de pagamento aqui da Pioneer. Galera, aqui na Casa Americana, ainda não está aceitando pagamento em PIX, beleza? Como é que você pode pagar aqui? No real, tá? Em dólar, também você pode pagar no seu cartão de crédito e no seu cartão de débito. Quais os acréscimos? No cartão de débito, você tem 4% de acréscimo no valor da compra, débito. E o de crédito, 7%. Beleza? Essa é a forma de pagamento aceita ou as formas de pagamento aceitas aqui na Casa Americana, no Shopping Americana. Direto agora do Shopping Central Pioneer, gente, aqui, pra você que pergunta se aceita ou não PIX, a informação que a gente obteve é que não aceita pagamento com o PIX, beleza? Você pode pagar em espécie, real, dólar e Guarani. Você pode pagar também no seu cartão de crédito, beleza? Cartão de crédito internacional. Suas formas de pagamento aceitas aqui no Shopping Central Pioneer. E o nosso giro agora, gente, é aqui pela Madri Center, beleza? Quais formas de pagamento a loja aceita PIX, beleza? É importante que você saiba que o PIX aqui no Paraguai tem, geralmente, um valor de acréscimo, né? Em cima da sua compra. Outras formas de pagamento aqui na Madri Center, você pode pagar em espécie, né? Em real, dólar e Guarani, que são as moedas. Você pode pagar também com cartão de crédito e débito. E ainda há a possibilidade de você parcelar utilizando o Voucher Pay. São várias formas, mas a boa notícia é que aqui na Madri Center você pode pagar também com PIX. O nosso giro segue agora aqui pela Atacado Games, gente. E a boa notícia é que aqui aceita pagamento com PIX. Se você quiser comprar aqui na Atacado Games, tranquilo, você pode pagar por PIX. Outras formas de pagamento em espécie, real, dólar e Guarani, basicamente como nas outras lojas, né? Aceita também seu cartão de crédito e de débito, se você vier pagar suas compras. Quer parcelar? Tem as opções também de Power Credit, né? Que você pode parcelar em 12 vezes suas compras aqui na loja e também com Voucher Pay. Mas a boa notícia é que aceita PIX sim. Galera do Compras, estamos agora no Roma Shopping. Aqui na Roma, realmente, que é uma loja maravilhosa, tá? Pra trazer pra você que sim, o pagamento aqui na Roma pode ser feito via PIX, tá? Através do Voucher Pay. Outras formas de pagamento, você pode pagar em real, em dólar, em Guarani e euro. Importante, hein? Várias formas de pagamento em espécie. Cartão de crédito e débito também aceita desde que seja internacional. E a dica pra você, tá? Venha, passe muitas horas aqui porque a loja é super legal. O nosso giro segue, gente, agora pela loja La Petisqueira, tá? Estamos na loja 4 aqui no Shopping Paris. Mas é importante destacar pra você que em todas as lojas La Petisqueira, aceitam pagamento por PIX. Olha que maravilha, né? Então, você pode vir comprar aqui na La Petisqueira bem tranquilo e pagar via PIX. Outra informação importante, moedas, né? Você pode pagar em espécie, em real, dólar ou Guarani. Você pode parcelar também as suas compras através do seu cartão de crédito, beleza? Crédito e débito através do e-commerce bank. Fechou? Dica legal. Quer pagar no PIX? Na loja La Petisqueira, as 4 lojas aceitam. O nosso giro segue agora, gente, aqui direto da Flecha Importados. A loja não aceita pagamento por PIX, tá bom, gente? As formas de pagamento que você pode pagar aqui, tá? Em real, em dólar, em Guarani. E aceita cartão de crédito e de débito internacional, beleza? Ah, importante, hein? Pagamento no cartão não parcela. Fechou? E agora eu tô aqui, gente, na .com, loja de confiança, que você conhece todos os produtos no Compras Paraguai. Gente, a boa notícia, aqui na .com, aceita sim PIX, tá? Você pode pagar as suas compras em qualquer um dos setores aqui na .com por meio de PIX. Outras opções, moedas, né? Real, dólar e Guarani, cartão de crédito e de débito. A boa notícia é que aqui tem PIX, hein? Gente, agora direto aqui da Elegância Company pra falar pra você que aqui você pode pagar sim com PIX, beleza? A Elegância Company aceita pagamento em PIX, tá? Você pode pagar em moeda, espécie, real, dólar ou Guarani, que é a moeda aqui do Paraguai. Outra dica legal é que você pode também pagar no seu cartão de crédito e de débito internacional, mas há acréscimo, beleza? Boa notícia é que aqui aceita PIX. E aí, galera, curtiram o vídeo? A gente espera que sim, tá? Dá trabalho, mas a gente ama, beleza? Por dois dias a gente girou pelas lojas de confiança aqui do Paraguai pra atualizar você sobre essa condição de pagamento, certinho? Em frente aqui no Shopping Paris, mostra aqui, João, o trânsito pra galera, tá? Eu sou o Lucas Matias, o nosso editor, o João, a Lilian, a gente tá todo dia aqui no Paraguai trazendo novidade pra você no nosso canal no YouTube, no Instagram, no Telegram, segue a gente também, tá? O link tá na descrição desse vídeo pra você acessar o nosso canal no Telegram. Dá o like, hein? Como eu disse, dá trabalho, mas a gente gosta. Semana que vem tem mais um vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.